Você vai repartir esse cabelo no meio e já separa as mechas que você quer deixar caída no rosto ou para fazer caixinho ou só para deixar caída no rosto depois na lateral ou no meio. Então aqui é no meio, aqui é o que você preferir depois. Em uma das laterais você vai puxar uma mecha de cabelo, aqui tem uns dois dedos. Na frente vai sobrar mais um dedinho, então você vai tirar essa mecha desta forma. Agora nós vamos repartir esta mecha em três partes e vamos fazer uma trança embutindo só aqui da frente. Mas nós não vamos embutir desde a linha do cabelo aqui. Nós vamos embutir deixando uma mechinha aqui, ó. Ó, essa parte aqui da frente eu vou deixar. Então eu vou embutir daqui. E pode fazer com a mão mesmo, que não é para ficar uma coisa muito certinha. A direção que eu vou levar essa trança é numa diagonal para trás e para baixo. Aqui eu embutir três vezes. Vou completar essa trança até o final do cabelo. Passei o elástico de silicone e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Aqui eu fiz uma diagonal mais caída, para ela ficar mais abaixo do que a outra. Completo e passo o elástico de silicone. Com as duas trancinhas prontas, eu vou jogá-las lá para frente. O cabelo está todo para trás. Inclusive a parte que eu separei da frente não ficou nada aqui na frente do peito. Está todo para trás. As duas trancinhas é que eu vou trazer para frente. Agora eu pego aqui de forma aleatória, sem marcação, não é nada certinho. Uma mecha mais ou menos igual dos dois lados, arredondada. Eu inicio outra trança de três mechas, onde eu vou embutir dos dois lados. E vou embutir, inclusive, as trancinhas que eu fiz. Uma de um lado. Do outro ainda não. Por isso que eu fiz uma mais baixa do que a outra. Vou embutir, inclusive, aquela parte da frente que eu deixei. Agora sim que eu vou embutir o outro lado, a outra trancinha. Para elas ficarem num desnível e continuo normalmente embutindo as duas laterais. Vou seguir a minha trança normal de três pontas. embutindo dos dois lados. E enquanto eu termino aqui, vamos mandar beijo. O primeiro beijo de hoje vai para a Thais. Ela é de Sabará, em Minas Gerais. Ela é maquiadora. Estou colocando o Instagram dela para vocês seguirem. E ela também está fazendo penteados. Thais, um beijo. Obrigada por me acompanhar. O outro beijo vai para a Andressa. Ela é de Lagarto, no Ceará. E também para a Simária, de Euclides da Cunha, na Bahia. Um beijo, meninas, e muito obrigada. O outro beijo de hoje vai para a Eunice Félix. Ela é de Osasco, em São Paulo. Também estou deixando aqui o Instagram. E uma foto do trabalho dela, super bonito. Passei o elástico de silicone. Agora eu vou abrir essa trança. Você vai folgando ela todinha. Para ficar mais cheiona, mais aberta, mais bonita. Essa trança é muito legal. Quando você coloca umas flores para a noiva no campo. Também dá para a noiva à noite. Para a formanda. Para a daminha, fica muito linda. Essa frente, você joga como preferir, sua cliente preferir. Se quiser fazer caixinhos, se quiser deixar só umas ondas. Pronto. Aqui na franja, eu fiz só umas ondas. Atrás está pronto. Eu vou usar essas florzinhas. Umas orquídeas artificiais num grampinho. Da minha colega Ana Cipollati. Gente, ela tem acessórios maravilhosos. Quero deixar meu super obrigada. Não se esqueçam de se inscrever no canal. E clicar no sininho para você receber todo sábado uma novidade. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.